Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tá fazendo aqui um trajezão aí, mod pra você tá usando aí E pra você fazer um traje desse, mano, você não precisa de ninguém na sessão, tá? Basta você sozinho mesmo e a gente vai tá fazendo esse traje Não esse que eu tô vestido, tá? Mas esse aqui também dá, mas depois pra frente eu ensino Eu vou fazer um mais simples pra vocês verem que tá fácil fazer traje, beleza? Então já deixa aquele likezão aí, segue a gente aí, curte a gente aí pra tá trazendo sempre vídeos assim bacana pra vocês, beleza? Bora lá! A primeira coisa que você vai precisar fazer, mano, é a gente vai ter que ir, vamos lá numa loja de roupa Primeiro montar a base do nosso traje, tá? Aqui tem uma loja de roupa bem aqui Então, vamos lá, calça preta, camisa preta e vamos lá, colocar a máscara e um chapéu, um capacete, né? Pra ficar legal. E depois a gente coloca uma mochila preta também, vai ficar bem da hora Pra colocar a máscara e o capacete, a gente vai vir aqui, ó, perto da loja de máscara, só que desse outro lado aqui, tá? Se você que não tiver máscara no seu inventário, você vem aqui, ó, na loja de máscara, compra a máscara e depois vem pra cá, tá? Não era bem assim que eu queria descer, não? Beleza, ó A gente tem aqui esse telescópio aqui, mas eu gosto de fazer nesse daqui de baixo aqui, ó Prefiro fazer nesse aqui, beleza? Chegamos aqui, o que você vai fazer aqui agora, mano? Deixa eu tirar a arma aqui da mão O que você vai fazer aqui? Você vai primeiro colocar a máscara, beleza? Se você ainda não tem máscara, tá? Você vai ter que fazer Vamos lá, então vamos pegar aqui, você vai lá e comprar máscara, se você não tiver, se você já tiver Beleza, vamos em inventário, aliás, estilo Vamos aqui em máscara, acessórios Máscara, vamos colocar uma máscara que fique legal aqui Vou fazer com essa aqui, a caveira possuída, beleza? Pronto, vou colocar ela e um capacete Um capacete de lente e quatro lentes Agora o que você vai fazer, mano? Tá vendo ali o telescópio? Isso aqui, mano, todo mundo sabe como que faz isso, né? Basta você vir correndo e chegar aqui, se você estiver no console, você vai apertar pra entrar aqui no telescópio Se você estiver no PC, você vai apertar a letra E, né? Pra entrar no telescópio E ao mesmo tempo, você vai estar abrindo esse menu de interação aqui Então vamos lá, ó, só vem correndo aqui, ó Apertou e fica apertando o botão de menu de interação Pronto, ele vai aparecer o menu e não vai entrar no telescópio E agora você vem em estilo, tá? Vai em acessórios e você vai colocar o que você quer Tá? No caso aqui, eu vou colocar um capacete Vou colocar um capacete de quatro lentes, tá? Ó, saiu a máscara, mas não tem problema não Vou pôr esse aqui, ó, quatro lentes, porque ele tem visão noturna Feito isso, agora é só você sair e sair andando pra cá, ó Tá? Quando você sair, ó, pronto Buguei já, ó, já tô com a máscara Agora o que eu vou fazer, mano? Agora eu vou pegar E vou colocar É... um... A mochila, beleza? Mas primeiro, eu preciso salvar esse traje Tá? Então vamos lá salvar o traje Tá? Chegamos Chegando agora aqui na loja de máscara, galera A gente vai vir aqui e vamos salvar Aperta pra entrar Vai apertar a barra de espaço ali, né? Pra editar os trajes salvos e você vai salvar ele aqui Eu vou salvar ele aqui Caveira com mochila, tá? Vou colocar aqui Vou dar entre duas vezes e vou pôr outro nome Vou pôr aqui Caveira 2023 Não, vou pôr o TryHard 2023, tá? Ó, TryHard 2023, tá? Esse aqui é o meu traje, beleza? Já tá salvo Agora o que eu vou fazer, mano? Eu vou agora pegar a mochila, tá? Pra pegar a mochila, você vai entrar aqui no menu de interação Primeiro vamos carregar o traje, tá? Estilo TryHard 2023, ó Só clicar, ó Desculpa E aqui tá ele Já tá salvo Agora pra pegar a mochila Que a gente vai pegar a mochila preta pra combinar com esse traje Você vai em GTA Online Tá? Você vai em Serviços Jogar Serviço Criados pela Rockstar Você vai vir aqui em Missões Beleza? E vai procurar aqui a missão Você vai procurar aqui a missão do táxi Que é a primeira dose motorista da rodada Aqui é onde você vai pegar a mochila preta E inicia A vantagem desse método É que você vai utilizar Ele solo Tudo que eu tô fazendo aqui é solo, tá? Em sessão por convite Então eu vou vir aqui Tá normal ali Beleza? Confirmar definições Jogar Você entra sozinho, tá? A diferença desse modo aqui, mano É que você tem que fazer Ele pelo menos até na metade Não dá de você pular Esse pedaço Tem que fazer até a metade Vamos lá Vamos pegar aqui esse carro Já vem esse carro aqui É bom porque ele é rápido Não dá pra gente usar ele É nosso agora Mas guess who the neighbors are What a fucking MC Vê? Eu pensei que nós tínhamos Onde está mandando no mapa ali Tem que ir lá mesmo Não tem como você pular isso aqui Você tem que ir lá mesmo Não tem como você pular isso aqui Ah, tem outra aqui Essa aqui tem uns guarda ali Ó Lá tem um guarda aqui Mas não dá nada não Você baixa ali aqui O guarda ali vai te ver Agora que ele viu lá Agora que ele viu lá Não dá nada não Só pega o invasor Não precisa nem dar corda pra ele não Só pega e dá embora Vamos pegar ali agora Um cigate aqui Só encaixar aqui Prontinho Pegou Simbora Agora você vai levar lá pra Pick Shop Só que não vai dar de chegar até lá Porque esse caminhão aqui Ele vai explodir Essa parte de trás vai explodir Pegue uns motoqueiros Não precisa se preocupar Eles vão explodir agora A parte traseira Vai começar a pegar fogo Aqui na parte Nessa parte de trás do caminhão Se você pegar fogo Você só aperta o H Andando mesmo Solta o trem E vai embora Chegando aqui galera Agora O que você vai fazendo Você não precisa entrar ali pela frente Pra matar todo mundo Você pode ir direto logo Porque a gente só vai precisar Só pegar umas coisas que tem lá dentro Vamos pegar aqui na carabina Vou pular por aqui Crião de rosa Vou entrar bem aqui Nesse canto aqui Vou pular por aqui Vou pular por aqui Vou pular por aqui Os caras não vão me ver ali Vou embora Tem dois caras ali no canto de lá Que aqueles ali Não tem como eles não ver Eles vão me ver E por aqui você começa a matar eles Olha aqueles ali O primeiro Vai ter o outro bem aqui E esses aqui correndo aqui Aí você vai matar todos por aqui Pode matar todo mundo sem dó Pode matar todo mundo sem dó O que você ainda me acertou ainda Beleza, matei Tem três ainda Eu vivo do lado de lá ainda Tem um ali Tem um que fica bem aqui Escondido bem aqui Aqui E tem mais um aqui atrás Esse aqui você mata se quiser Não precisa matar ele não Eu mato só pra deixar logo tudo morto Beleza Agora vamos lá pra dentro Lá dentro Deixa eu pegar aqui Outra arma aqui Essa de fogo não Porque essa de fogo aí Ela pode Tacar fogo ali E aí você taca fogo ali Tem isso aqui Pegou fogo Eita, caraca Peguei a arma que pega fogo Agora deixa Nossa, tá muito encostado Aí, pronto Matei todos Agora você vai entrar aqui Nessa porta aqui Cadê, cadê, cadê Essa aqui Essa porta aqui Vai tirar foto daqui desse quadro Tá, pra poder passar Aqui, a câmera Tira foto Beleza Tirou a foto E agora a gente vai pegar a mochila Não pega que ela ali Não se tá pegando tudo Pega essa aqui Pegou a mochila Tá feito já Já pegando a mochila Agora o que você vai fazer Vai abrir aqui o inventário Vai vir aqui o estilo Acessórios Coca pra cima Luvas Muda E volta pra luva Beleza Só põe E coloca de novo a luva Feito isso Agora você pode cancelar aqui o serviço Só vê aqui lista de serviço Cancela ele E pronto Você vai voltar pra sessão Que você tá Se fosse de convite ou não E vai voltar já com a mochila nas costas Beleza Vejamos, ó Se deu tudo certo, ó Mochilinha aí nas costas Ah, mas eu tô sem a capacete Tem como colocar o capacete? Tem Depois a gente coloca o capacete de novo E a gente usa o método de transferência Se você utilizou o chapéu Em vez de capacete Boné, no caso Não vai ser preciso você fazer Depois a transferência Porque ela já vai aparecer Com o bonézinho ali Já Tá com o chapéu O problema é que o capacete Ele sai Quando você entra em algum veículo Ou algum veículo Ele sai E agora a gente vai ter que ir lá Na praia novamente Tá Só que primeiro a gente vai pegar Um helicóptero A gente vai precisar de um helicóptero Um avião Um opresso Ou o que você tiver Esse aqui é o local Que sempre vai ter um helicóptero aqui Se não tiver É só você dar uma volta Depois voltar Que vai ter outro helicóptero Já tem um helicóptero aqui No caso aqui A gente tem Esse helicóptero Um grande aqui É um helicóptero muito bonito De passagem O outro pra fazer missão Pra você pegar ele Aquele metralhador E tudo mais De grátis E aqui, cara Vai ter um macete Que eu vou estar explicando A gente vai lá pra loja de máscara Vamos lá Ali tá a loja de máscara Ali na frente Aqui tem um macete Que eu uso sempre assim Eu alinho o helicóptero Com aquela torre lá na frente Eu deixo ele alinhado Bem lá assim Subo bem alto aqui Mais ou menos aqui E deixo ele Passando até às vezes Um pouquinho Da torre lá de cima Da frente E agora eu pulo aqui Do helicóptero Ativo o paraquedas Seguro o botão aqui De shift Pra ele ir planando Devagarzinho E vou me direcionando Já pra lá Lá pra loja de máscara Uma centífosa aqui Pra eu cair certinho Na loja de máscara Eu sempre vou alinhando A cabeça do meu boneco Com a loja Eu vou segurando Aqui o shift Eu vou alinhando lá A cabeça dele lá Se ele estiver passando Eu aperto pra frente Pra ele ir descendo E vou alinhando Sempre ali Eu tenho que cair ali Naquela primeira banquinha Tenta cair bem certinho Lá Pra não ter perigo Na hora que você cair lá Você tem que ficar Tá colocando pra frente Tá colocando pra frente E o botão pra entrar na loja Que no caso no PC É a letra E Então W e E Ó W e W e W e W Pronto Consegui Entrei na loja de máscara Beleza E agora É só apertar a barra de espaço Pra traje de salvo E vou salvar lá Naquele que eu coloquei lá Que é o Tryhard 2023 Beleza Prontinho Só salvar Saí agora da loja Agora vou vir aqui Vou vir aqui Estilo E vou Dar um enter Aqui em cima Do traje que eu salvei E tá aí a mochila Só que não veio Com o capacete Mas aí depois A gente ensina Como você transferir Aí a mochila Pra outro traje Porque eu escolhi capacete Se eu tivesse escolhido O boné Tinha dado certinho Não tinha dado esse B.O. aí De sumir o capacete Se eu tentar agora Fazer lá Colocar o capacete A máscara A mochila vai sumir Então por isso Que não é bom fazer agora É bom você fazer Já com o boné Ou depois Só transferir a mochila Pro traje daqui Que seria o mais prático Mais fácil de fazer Beleza Valeu Fui